A Orquestra Sinfônica veio com esse papel de formação de plateia, de ampliar repertório e de formar principalmente os músicos. Então, ali em 2002, a gente tinha esse projeto Canarinhos e Tapeti, que era um guarda-chuva do Sistema Municipal de Música da cidade, que tinha banda, coral e orquestra. Em 2004, o maestro Marcelo Jardim, fazendo uma turnê com a então orquestra que ele regia lá da Fundação CSN, passando aqui com o Guilherme Arantes, o professor José Luiz o conheceu e fez o convite para que ele assumisse aqui o projeto. E ele ficou de 2004 a 2010 e formou muita gente. Eu sou um dos alunos dele e tive esse privilégio de crescer junto com a nossa cidade, junto com a nossa Orquestra Sinfônica.